As melhores maneiras de você evitar pegar a dente A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a doença é transmitida pela picada de mosquitos Então a gente tem que evitar a picada de mosquitos O uso de repelentes é essencial para você evitar adquirir a doença Evitar que tenha criadores próximos de casa também Olhar os pneus, olhar repósitos, repósitos que tem água parada E que sejam possíveis os que se reproduzirem nessas regiões E por último que a gente tem hoje a opção de usar a vacina contra a dente Que está disponível na rede particular E logo em breve vai estar disponível também na rede do SUS